Amigo, esse vídeo que eu fiz anterior, dos copos plásticos, realmente eu fui atrapalhado no final do vídeo, mas eu gostei tanto dele, que eu resolvi lançá-lo assim mesmo. E depois eu explicar, que o final dele foi meio assim, de repente, que começou a tocar o telefone, rapaz, e eu tava gravando com o telefone, e começou a chamar, chamar, e eu não queria atender, tentei evitar atender, daqui a pouco tocou de novo, e era o negócio do gás, rapaz, o maior golpe, eu fiquei muito chateado com a menina que tava ligando. Mas, esse negócio dos copos plásticos funcionou muito bem, é uma armação pro dia, né, claro que isso aí é só de dia mesmo, com bom sol, né, solar, tá escrito aqui que é diário, né, É só dia claro, né, então, e com bom sol, né, mas esses copos aí são, eu tenho um ferro de soldar com o bico fino, pra furar os copos, os copos são todos furados. Esses aí, eu botei papel fino por dentro, pra dar cor nele, porque eles são incolor, né, eu pedi pra me trazer copos, me trouxeram esses, eu não tinha cor, eu não vou botar isso no ar, ninguém vai ver, né, transparente, mas eles são furados. O barbante, eu tenho um método aqui, porque pra medir isso aí certinho, e marcar sempre com uma caneta, é ruim. O que que eu fiz? Eu arrumei, vocês lembram da tabuleta, quando a gente soltava pipa antigamente, onde enrolava a linha? Uma tabuinha, uma tabuinha, o comprimento da tábua, vai ser a distância entre os copos, então você enrola a linha, em volta dela, toda certinha, uma linha do lado da outra, tu, tu, tu. Quando tiver cheia a tábua, você vai numa almofada de carimbo, é isso tudo que eu procurei e descobri, sabe, pra ser um troço mais viável, mais fácil de fazer também, né. Então, você, porque eu marcava com a caneta antes, aí depois, poxa, isso aí é estupidez, eu vou marcar 500 lanternas, então, lanternas não, copos, né, e isso é só pra ponto de cruz, né, que eu não pude nem esclarecer no outro vídeo. É, eu já previa mesmo que eu ia gravar outro vídeo, por isso que eu lancei aquele. Então, é o copo, todos os copos têm o furo, que é feito com um ferrinho de soldar, desses de 30 watts, bem baratinho, isso aí custa mixarinha lá, lá em cascadura. Fura-se os copos todos, depois que os copos estão todos furados, aí sim, aí nós vamos partir pra linha, né. Eu boto os palitos todos antes, entendeu? Aí eu vejo quantos copos levo em cada linha, aí enfio os copos todos lá na ponta e venho passando ele, eu dobro o palito paralelo à linha e enfio junto no buraquinho, os copos vão passando, vai subindo até o lugar dele lá. E assim sucessivamente, eu vou botando todos os copos, tem um copo acima de cada palito. Então, onde estão os palitos, eu já marquei antes. Tanto que eu depois vou publicar, pra demonstrar, o esquema de uma armação. Você só vai ver números. Aí eu coloco a borboleta, eu coloquei linha 1, tão, 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 número tal, o quarto, o quinto, o sexto. E a linha 2, e assim, né, vai cair certinho nos palitos. E se colocar tudo direitinho e respeitar a sequência das linhas, o desenho tá pronto quando botar, quando amarrar as linhas. Eu, inclusive, eu levei tudo na bolsa, uma bolsinha de supermercado. Eu levo tudo lá dentro, porque enfio um copo dentro do outro, já na linha, já com a linha no lugar, e os palitos, tudo nas posições certas. Depois é só amarrar no travessão, porque aí, por exemplo, se ele é de 20 em 20, eu boto a distância vertical dele, de 15 em 15. Porque ele é em pé, então aproxima mais um pouco, que é pra ajudar no visual. E tem funcionado perfeitamente. Depois eu vou mandar, vou lançar aí a foto da armação subida, tá? É isso aí, gente.